MAURO CATALINI Thiago da Silva André Cruz Brasil vai! Menina novinha, gatinha gostosa Quando ela requem pra ficar poderosa Dançando, bailando, mexendo a bundinha Movendo seu corpo coisinha mais linda Vai começar o duelo das dançarinas Vai, vem, mexe tão bem Ela vai, ela vem, ela 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 mexe tão bem Vem, mexe tão bem Mexe tão bem Mexe tão bem Vai, ela vem, ela mexe tão bem Ela vai, ela mexe tão bem Vai, 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 vai Vem, 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 vem Vai, 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 vai Vem, 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 vem Vai, 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 vai Novinha gatinha gostosa, quando ela requebra fica poderosa Dançando, bailando, mexendo a bundinha Movendo seu corpo, coisinha mais linda Vai começar o duelo das dançarinas Vai, vem, mexe tão bem Ela vai, ela vem, ela 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 mexe tão bem Ela vai, vem, mexe tão bem Vai, ela vem, ela mexe tão bem Vai, ela vem, ela mexe tão bem Vai, 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 vai Vem, 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 vem Vai, 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 vai Vem, 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 vem Benila, novinha gatinha gostosa, quando ela requebra fica poderosa Dançando, bailando, mexendo a bundinha Movendo seu corpo, coisinha mais linda Vai, 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 vai Vem, 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 vem Vai, 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 vai Vem, 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 vem Vai, vem, mexe Vem, vai, vem, mexe Vem, vai, ela vem, ela mexe tão bem Ela 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 vai Mauro Catalini Tiago da Silva André Cruz Brasil, vai Menina novinha, gatinha gostosa Vai, 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 vai Vem, 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 vem Vai, 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 vai Vem, 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 vem Vai, vem, 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 vem Vai, vem, mexe tão bem Ela vai, ela vem, ela mexe tão bem Ela vai, ela vem, ela mexe tão bem Vai, ela vem, ela mexe tão bem Vai, 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 vai Vem, 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 vem Vai, 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 vai Vem, 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 vem Menina novinha, gatinha, gostosa Quando ela requebra, fica poderosa Dançando, bailando, mexendo a bundinha Movendo seu corpo, coisinha mais linda Vai começar o duelo das dançarinas Vai, vem, mexe tão bem Ela vai, ela vem, ela mexe tão bem Ela vai, ela vem, ela mexe tão bem Ela vai, ela vem, ela mexe tão bem